Música Yeah, CLU Salamskatele Aleking, bruh Y'all know it's not good to be sitin' on Trump Now get your bag, man Jesus loves you holiness Jesús, love situars hey what's going on, bruh What's happening Not much... God is good You know... as always just coming from the Bible Yeah, yeah, yeah Look eh we ain't got time for that We gonna go see the Honey Come on, man Come on, man Vamos lá. Vamos lá. Man, o que você tem que fazer? Meu irmão, eu já vim de bíblica. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aliado. Vem aqui, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? 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 Então eu vou para esse lugar. Para você fazer um lugar. Tchau. Oh meu Deus. Sim. Sim. Eu estou fazendo você. Então eu vou fazer você. Eu estou fazendo você. Eu disse que eu estava fazendo você. Eu disse que eu estava fazendo você. Não, 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 não. Não, não, não. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Tem tudo isso aqui. Oh, eu tenho que ter uma roupa de dress. Eu tenho que ter uma roupa de roupa. Eu tenho que ter uma roupa de roupa. O que? Olha, eu tenho minha mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar seis tateras e pés. Só seis a vez? Sim, estou tentando ver meu peso. Você deve começar quando você era seis. Você não está falando, olha como um dia baguante. Vamos lá e ver se o cabra lá. Ressiz. 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 Oh, hell no. They're too damn digno. I'm sorry. I apologize. I just didn't see how this one works. I mean, we can try. I'll take the seats out. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.